A favela Vila Clara é uma favela na beira de um córrego, no fundo de um vale, como são a maioria das favelas em São Paulo, ou muitas das, porque são espaços que não foram apropriados pelo mercado formal, pelas questões de risco, as questões ambientais, então quando nós batemos à porta da pessoa, explicamos para que é que é, ela da primeira vez abre-nos a porta, explica-nos tudo o que fez na casa, como é que foi a evolução da casa, a história dela, as pessoas fazem-te convidada, seja lá de onde fores, desde que tu te identifiques, claro, e querem que tu sintas, também sintas parte do que é a dificuldade de vida delas, do que elas sofrem todos os dias, ou não, ou do orgulho que elas têm pela casa que elas têm, só por ser aquilo, isso eu acho assim, o mais incrível. Legenda Adriana Zanotto